Olá, olá! Estamos aqui para o grande dia. Qual é o grande dia? É o dia do casamento. Dia C. Exatamente. Para falar com quem? Hoje é com uma original, uma pessoa que inventou uma coisa só dela. Ah, quem é? É a Elsa Pires. Ela tem uma empresa que se chama Epi Luxury Collection. Já temos aqui a Elsa, que vai acompanhá-la com a Paloma, que é a filha. Não que a Paloma participe completamente, mas o negócio vai ser para ela. Agora, vamos lá saber estas coisas. A Elsa, como é que se lhe deu? Porque a Elsa faz tudo. Não vou imaginar o que é que a Elsa é capaz de fazer. A Elsa é capaz de fazer as coisas mais extraordinárias. Antes de começarmos, ela foi enumerando as várias coisas que ela faz. Depois ela escreve. Depois ela já foi vereadora. Depois ela tem uma empresa de automatismo, verdade? Sim. Isto quer dizer que ela trata de... Diga. Eu trato de automação. Portanto, eu ponho os portões e camas e janelas a abrir automaticamente. Camas? Também. Há um bocadinho não me disse a parte das camas. Disse-me portões e pronto. Agora pronto. Porque é o que se faz mais. É o que se faz mais. Hoje em dia as camas já vêm quase todas automatizadas. Mas portões, sim, portões. Só não trazem a noivo ainda. Não. Algumas. Algumas trazem. Poderá ser uma inovação. Poderei começar a vender camas automáticas já com o noivo. Eu acho que o dia do casamento é um dia muito bonito porque é o dia em que toda a gente, tanto os noivos como toda a gente que está na festa, não é? Acreditam que aquelas pessoas vão ficar casadas para sempre. Indiferente se depois ficam ou não ficam. Mas naquele momento toda a gente está a acreditar e toda a gente quer a felicidade. Eu acho um dia muito bonito. Eu acho uma celebração das mais bonitas que nós temos ao longo da nossa vida. Portanto, esta é a minha convicção. E por isso mesmo é importante ter tudo perfeitinho. Tudo original. E onde é que pode ir procurar o original? Na plataforma. A Casamento é onde nós estamos aqui. A Elsa é uma das nossas fornecedoras e vai-nos mostrar o que é que ela inventou. Um dia, há um ano atrás, pensou. Eu já faço tanta coisa, vou fazer mais uma. Vou fazer post-set. Cheguei à conclusão. Para além das post-set de casamento, nós fazemos post-set para todo tipo de situação. Mas no fundo, as noivas nesse dia não têm a malinha para porem as suas coisas. O lenço, para as lágrimasinhas de emoção. As delas, como as dos noivos, as noivas fazem-se chorar. E os pais, ui, ui. Não têm o telemóvel. Muitas vezes, os convidados nem podem muito estar presentes e elas têm que comunicar com algumas pessoas que estão longe. Ah, isso é uma boa ideia. Não têm o sítio para guardar os envelopes, porque hoje em dia, no fundo, as presentes são quase tudo envelopes e assim acabam por pôr... O dinheirinho das prendas, não é? Na malinha. A visita, não é? Assim que se chama, não é? Sim, sim. Entretanto, a malinha é feita de forma a que pode ser... Tenho uma minha, que é velha, mas serve para isso. É velha, mas é das primeiras, então. É das primeiras, pode ser até... Ela pode escrever o que ela sentiu nesse dia e dar aos convidados para assinar... Justamente, é personalizar e guardar a sua... Ah, mas é cheio de... Dá-me dizer que é velha, mas é... Mas é cheio de requintes, tem perlas, tem... Sim, mas ela está comigo todos os dias, portanto, eu levo todos os dias comigo, portanto, é a minha mala. Mas como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu através de... Na altura, como disse, eu era vereadora, então comprei um tablet e não havia capas para tablet que fossem giras. No fundo, é tudo muito normal e eu queria uma coisa que fosse muito feminina. Entretanto, fiz essa, muito básica. Eu tinha ainda logotipo e... De quem é esta assinatura? É do Anselmo Ralf. Então? Porque eu fui a um concerto e dizia que eu tinha a mala perfeita para também ser assinada por alguns artistas. Um homem que cantam o amor. Eu tenho aqui uma do Pedro Santana Lopes, foi assinada pelo Pedro Santana. Outro homem apaixonado e apaixonante ao longo da sua vida. Não estou a falar politicamente disso, não é para quem chamar. Estou a falar como um homem casadoiro. É isso, já vimos. Ao longo da vida dele vimos que ele era um homem apaixonante e apaixonante. Como ele acredita que as coisas renovam-se, renovam-se e renovam-se. Estamos a falar de amor, não estamos a falar de política. E então, decidiu... As pessoas já têm... Poxa, é tão giro aí. Pois, começaram a dizer, pá, has de me fazer uma e não sei o quê. Se eu me ponho a fazer, acabo por estar a trabalhar para o mono. Sim. Entram, decidi fazer uma centena delas. E na Quinta do Marco, em Tavira, com a Quinta de um Amigo, muito giro. E fizemos uma inauguração e o lançamento da marca. Nesse dia foram vendidas 65. Foi ótimo. Foi excelente. Correu muito bem, não é? Correu muito bem. E pronto, e a partir daí... Isto é no Algarve, porque é onde mora. E também podem encontrar a EPLX Collection na plataforma em Faro, no distrito de Faro. Sim, na plataforma casamentária. E eu também tenho um site, uma loja online. E a partir daí nasce o seu... Porque não se vende nas lojas, não é? Não, não se vende nas lojas. É um artigo exclusivo, só se faz uma de cada. Portanto, não é uma coisa fácil de ter nas lojas, porque seriam... Portanto, a coleção teria que ser feita para a própria loja. E a caixinha é maravilhosa, não é? É, esta justamente a caixinha, nós trouxemos uma que é para mostrar a embalagem. A Teresa pode abrir. Também é uma bela prenda, não é? Sim. Vamos lá ver o que é. Aqui? É assim? Ah, sim. Tem o seu quê de caixinha de lingerie? Portanto, é um requinte. Depois abre. Esta foi feita para a Teresa, espero que goste. Ah, que linda! Bem, mas isso... Para o portátil. Para o portátil, quando eu for a uma reunião, é muito chique, porque senão... Tem um selo que se ela, as mulheres gostam desse ritual de... Aí é linda a caixinha. E ela tem um nome. Sim. Portanto, o nome está ali na... Ai, que bonito aqui é. Já viram o que eu ganhei? Ai, que bonito! Lá está a parte lisa. Vou já pôr-me. Pode personalizar com o que quiser ou o nome do... Posso... Pode levar... Pode levar tudo. Elas levam imensa coisa. Esta é linda. Muito obrigada. Ela tem um nome que é... Ela começa bem como uma... Eu própria, dona da... Doutora e uma geminária, mas é o sururu, que isto não vai fazer numa reunião. Pois é, isso é um bocado. São versáteis, fazem tudo. A mulher em si, o dia do casamento, é o dia mais bonito, onde elas sentem as rainhas. As princesas. São as princesas. É princesas, sim. Eu, se casar agora, já sou rainha. Então, princesa ou rainha, mas a Paloma ainda não casou, não é? O que é que acha desta mãe tão original que tem, com ideias tão boas? E depois ideias em prática. Porque ideias boas as pessoas vão tendo. Às vezes ela chega... É mais ela chegar e falar... Olha, o que é que tu acha? Tu não tens muito tempo. E ela, de repente... Olha, eu fiz! Então, a gente vai e acompanha e vai com ela e... Se a Paloma fosse casar agora, que ainda não vai, mas se fosse casar agora, a sua filha poderá ficar com o negócio. Ao mesmo tempo, se ela está a estar em economia e que tem um emprego, já viu que o membro também faz várias coisas, se fosse fazer uma pochete extra para o casamento da Paloma, como é que seria? É assim, eu tenho duas filhas. A Paloma é a menina certinha. Porque ela quereria uma coisa, passa bem. E depois tenho outra filha que é uma louca. Portanto, eu faria para as duas... Porque a importância do casamento é justamente esse. É nós olharmos para a noiva e fazermos aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. Por muito louco que seja, ou não, portanto, acho que a ideia é justamente acompanharmos nesse dia, não como pessoas importantes. Nós não vamos marcar o casamento dela, nós vamos simplesmente... Fazer-lhe sentir importante. Justamente, concretizar o sonho da noiva, é um bocado isso. É dar um retoque. Além do mais, este retoque que é uma... Pode ser uma excelente cidade em si, porque as pessoas normalmente não levam nada nas maus. Mas é bom... A assinatura é uma boa ideia, porque ficam com a recrutação de algumas pessoas, até Nós podemos personalizar, nós podemos pôr margol e pôr flores. Nós podemos fazer com que a mala seja o buquê. O único problema da mala ser buquê é que depois a noiva não quer atirar a mala. Não, mas isso eu já vi, há aqueles buquês que também são feitos com joias, que há um buquê para atirar. É um buquê substituto, que há pessoas até mesmo que querem guardar o buquê original e doar-o num substituto. Sua filha está muito entusiasmada com os casamentos. Ah, está, isto não tarda, vai casar. Não tarda nada. Já está. Que bolsa é que era, Paloma? Estas estão aqui. O que é que é esta bolsa assim tão frutante? O que é isto? É giro. Já imagino, 3H na bolsa. Porque é assim, as bolsas são feitas de forma a que sejam agradáveis ao toque. Ah, é ótimo. Não são duras, portanto, para poder pôr embaixo do braço e não magoar. Em geral, não são muito plástico para não haver aquela coisa de transpirar e é desagradável. Sim. Ficando com as suas bolsas, olha. Até fica aqui com o seu iPad, é melhor não. Mas imagino, imagino hoje, como está vestida e essa bolsa entrar em qualquer lado. Pronto. Era ótimo. Esta bolsa tem uma vantagem. Também para as madrinhas, também para as convidadas nos casamentos. Para estar nas de honor. O vestido pode ser muito simples, com uma pochete assim já dá. Ah, esta combina comigo também. Não, tem toda a razão. E a mais falta, porquê que estas têm lacinhos? Têm lacinhos porque nós poderemos organizar-nos para fazer o senhor usar o lacinho igual a pochete. Mais ou menos como no bairro de... É fazer cantar. É fazer cantar. É um com o lacinho e outro com a malinha. Fica super chique. Os convidados terem a malinha assim, onde virmos um senhor e uma malinha, sabemos que estão cansados. É quase uma marca, tipo, já tem dono, já tem dono. Esta é linda, esta é linda. Elas são todas lindas. E avisa-nos que não fazemos dois laços e uma mala. Isso é má onda. Não, pois fica-se a saber. Eu gosto, o detalhe pareceu mais importante, certo? É. O detalhe até sai em várias malas, estas nós fizemos para trazer, nós pomos aqui uma forma de tirar o detalhe e a pessoa poder mudar o acessório, dependendo da roupa que quiser, por aqui um preto, um branco, esta está no site da Casamenteira, muito embora possa não ser uma malinha para casamento, mas como estamos a falar de várias núpcias, imagino uma noiva com um vestido deste tom e uma pocheta assim seria extremamente muito importante. Eu acho muito boa a ideia as noivas, porque os vestidos noivos são lindos, mas não têm onde levar nada, portanto elas para guardarem algumas coisas têm de estar sempre a pedir às outras pessoas e podem levar aqui uma série de adereços. Mas ao final da noite também já não sabem quem é que deixou, assim é mais fácil estar tudo compratado. E a tua mãe disse o mais importante, é um sítio bom para guardar a visita. Exatamente. Que é essa parte dos casamentos que eu já descobri. É muito importante. Eu antes não sabia, mas quando comecei nesta vida de casamento era visitar os casamentos que é a conclusão que é a parte muito alegre dos casamentos, é as perendinhas que os meus recebem, não é? Um sítio, um sítio ótimo para guardar e elegante. Exatamente. Se calhar vamos até ali ver as outras bolsinhas. Mas quando chegamos ali já me conta. Vamos até ali. Portanto. E como é que escolho os tecidos? Porque é que tecido um tecido e não outro? Qualquer dinheiro vai mandar para os seus próprios tecidos. Sim, pois a ideia é eu chegar a vender o suficiente para eu fazer os meus próprios tecidos. Porque é assim, se vir, tem que ser agradável, porque é isso que eu recomendo à noiva. Arranjar primeiro um homem que seja agradável, bonito, que seja fofinho, que goste de lavar a louça e depois que seja prático de usar e é assim, a mala também é isso. Seja prático todos os dias, não é? Prático todos os dias e que possa ser um companheiro com uma mala para todas as ocasiões. O que é que a mala representa? Como símbolo? Não sabe? Não. A vida. Não sabia? Não. Pois é verdade, representa a vida. Por isso é que nós, mulheres, trazemos tudo dentro da mala. A vida dos homens não precisam porque têm as mulheres para carregar as coisas, não é? Agora, esta bolsinha é a primeira vida da noiva. Ela leva tudo o que é preciso para aquele dia de vida. Pois pode ser, pode guardar com tudo lá dentro, os acessórios branquinhos, ou então tirar o acessório branco e pôr um preto e utilizá-la diariamente, como a sua mala que vai lembrar um bom momento. Acho que é isso que eu aconselho. Agora, mudei a sua perspectiva das malas e das pachetes, não é? O dia do casamento, apesar dos noivos serem muito importantes, as noivas são as rainhas ou as princesas, como dizia a Paloma. E aqui, o que temos é um requinte para as princesas ficarem ainda mais servidas. Sim, sim. E é uma coisa original. Depois, já sabe, pode dizer que tem uma coisa que a maior parte das pessoas não tem, porque só há uma de cada e são todas feitas pela Elsa. E se quiserem visitar o seu site, podem encontrar a Elsa e a sua coleção no site da Casamento inteira, não é? Na plataforma da Casamento inteira, mas também tem o seu próprio site. Tenho, que é www.elsapilouchere.pt. Muito bem. Portanto, vamos... E muito obrigada. 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 Obrigada.